A CEDEC College promoveu o evento Mulheres Empoderadas no fim de semana, no qual foram realizadas palestras e troca de experiências entre as mulheres. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua, quero ganhar a luta que eu travei. Com debates sobre feminismo, autoconhecimento e empreendedorismo, o evento durou o dia todo e alcançou o seu objetivo, informar e incentivar as mulheres a terem o seu próprio caminho. Eu tive o prazer de aprender muitas coisas com várias profissionais. Eu me sinto muito mais empoderada depois disso. Eu tenho um negócio na Irlanda, sou empreendedora, mas eu acho que às vezes falta um pouco de empoderamento. Essa força feminina eu achei que foi extremamente importante. Eu adorei e estou me sentindo o máximo depois do evento. Foi muito gratificante pra mim e eu acredito, sempre acreditei, acredito que uma mulher empoderada era capaz de mudar a realidade. E eu estou saindo aqui muito feliz mesmo. O evento foi maravilhoso. Só de você conhecer tanto a mulher, de ver o poder que a gente tem juntas e com isso conhecer o nosso poder interno mesmo, o que a gente pode ser capaz e tudo de bom que a gente pode fazer pra melhorar cada dia. Eu sou uma mulher empoderada. Sou uma mulher empoderada. Eu sou uma mulher empoderada.